Então, Maia e Talismã, eu acho que quando a Nasha e a Knoppa foram atrás dos trajes novos, a gente tem que treinar um pouquinho mais ainda, não é mesmo? Uau, a academia tá ocupada. Frogs, o que vocês estão fazendo aqui? Eles estão comendo aqui, Diana. É, Bunny, como você viu, a gente não pode perder o nosso tempo, então a gente resolveu treinar aqui. E o nosso treino foi a ótimo, pode nos parabenizar por isso. Escuta, Frogs, aqui é uma academia, não é um café. E você não podia ir lá pro café pra poder comer? Loira, o que a nossa coroa tá fazendo na sua cabeça? Eu quero saber disso. Diga a ela. Essa coroa não tem dono e como eu sou uma princesa, eu decidi pegar e usar, já que ela estava parada na prateleira. A loira, como sempre. Escuta, loira, isso aqui pertence a nós, tá? E agora é momento de vocês limparem toda essa sujeira, essas migalhas que vocês deixaram aqui na academia. Eu quero que vocês façam isso agora mesmo. Diana, princesas não limpam. Diana, se nossas migalhas te incomodam, limpe você mesmo. E sim, a coroa vai estar na minha cabeça amanhã de novo. Frogs, não sejam tão irritantes. Eu passei o primeiro treino do mês e me senti com uma rainha aqui. Maya, você sabe que a competição tá próxima e as Frogs resolveram voltar ao treinamento. Diana, você sabe que a vitória será nossa dessa vez, então se prepare. Ai, Diana, calma, relaxa, que vai dar tudo certo, você vai ver, vai dar tudo certo. Meninas, vamos treinar. Sim, nós vamos, mas primeiro a gente tem que limpar essas migalhas, a gente não vai treinar em cima dessa porquinha. Tudo bem, eu vou pegar uma vassoura e uma pá. Maya, eu limpo e temos que trancar o ginásio para que ninguém venha aqui. Obrigada, talismã. Então, Maya, a gente tem que aprender os novos slogans agora. É, Diana, eu concordo. E também novos movimentos. Claro, Diana, a competição está próxima e nós temos que ser as melhores daqui, com certeza. Maya, nós somos as melhores. Pessoal, terminem. Faz muito tempo, quero ver seus trabalhos. Vamos lá, então, vamos. Professor Mike, os meninos estão separados e as meninas estão separadas. É como na casa de campo, casas azuis e rosas? Sim, é incomum ser em garotas. Mas que legal, silencioso. Smiley, tínhamos a tarefa de pintar um quadro Casa Comigo? O que é isso? Professor Mike, a tarefa era sobre planos futuros. Aqui está meu plano futuro. Vou me casar com a Diana, ela vai dar à luz dois filhos, um menino e uma menina, louros como eu. Tudo bem, Smiley, podemos considerar que você completou sua tarefa, mesmo que seja uma pintura. Pessoal, o que vocês têm? Meus planos futuros são de roubar a Diana do Smiley para que eles não se casem. Vocês são o Twiddle Jim e o Twiddle Dum. Não há outras garotas além da Diana. O meu, do que você está falando, todas as meninas estão namorando. É, não quer dizer na escola. Estou falando na generalidade. Há muitas garotas no mundo. O meu, que planos você tem para o futuro? Tio Mike, meus planos são ganhar muito dinheiro e comprar uma Bandstrike de mármore. Ei, o Bandstrike de mármore não existe. É, você já ouviu falar em fita? O meu, seus planos não combinam com o seu trabalho. Você tem uma moto aí. Primeiro Bandstrike e depois moto. É, meus planos futuros, quero que a roupa seja morena. É, professor Mike, posso falar sobre meus planos futuros? Sim, sim, vamos ouvir. Sim, Cóstia, diga seus planos. Todo mundo quer ouvir. Ok, meus planos, quero que Dima e eu sejamos amigos por 100 anos e tenhamos um casamento em um dia e os nomes dos nossos filhos sejam os mesmos. Filho Cóstia, eu e o Dima. Cóstia, eu te amo. Você é um amigo de verdade. Dima, ainda não terminei. Quero plantar duas árvores, dois carvalhos, construir duas casas vizinhas e nossas esposas serão gêmeas. Cóstia, é uma ideia genial. Então, com a Lauren é o fim. Não, você pode sair com ela, são planos futuros. Ah, então eu estou com a Lauren e você com a Zalina. Ah, poxa, vocês são alunos do último ano e dizem essas bobagens. As crianças no jardim de infância estão sonhando com isso. Muito bem, galera. O sino, dêem seus trabalhos. Quem não ouvi, vou verificar seu trabalho mais tarde. Até mais. Até mais, professor Mike. Adeus, professor Mike. Adeus, professor Mike. Adeus, professor Mike. Tchau, tchau. Jorge, nosso sorvete acabou. Só restam potes. É, me dê uma banheira então. Banheira. Jorge, talvez você queira algo comestível, como panqueca, cheesecake, quem sabe? Vem, faça algo saboroso para mim. Pessoal, vocês têm algo para comer? Eu estou com tanta fome. Temos, sim, uma porção de panqueca com compota. Pode ser isso, então. Também quero panquecas com compota. Um segundo, vou esquentar. Jorge, é só uma porção de panqueca com gereia. Posso oferecer ele com cogumelos. Então, panquecas com cogumelos e americano. Loira, vocês nem se cumprimentaram. Não, eu estou ignorando ele. Quando ele fala, oi, loirinha, eu fingo que não vejo e falo, quem é que está falando comigo? Eu não estou ouvindo nada mesmo. Eu não sei quem é aqui. Você é tão cruel com ele. Ele queria que continuassem como amigos. Eu não me importo com o que ele queria. Eu queria que ele fosse meu namorado e ele me rejeitou. Então, eu não quero mais. Espera, talvez a namorada dele não seja proibida toda e ele vai te pedir em namoro. Eu não preciso de uma viúva de grande. Oi, meninas. Tivemos uma tarefa tão interessante para a lição de hoje. É escrever planos para o futuro. Oi, meninos. Zach, o que você escreveu? Escrevi que quero me mudar para um apartamento e morar separado quando tiver 18 anos. Legal, eu gosto dos seus planos. Zach, o que você escreveu? É, eu escrevi que quero estudar, estudar e estudar para ser o mais inteligente. Espera, mas até quando você vai ficar estudando assim? Por volta dos meus 30 anos. Quando que a gente vai se casar? Aos 40 anos, quando estarei em pé de igualdade. O vestido não vai ficar incrível quando eu tiver 40 anos. Oza, Lauren, eu não gostava de você antes. Eu também não de você. Sim, legal. Mas agora somos melhores amigas. Somos como o Ying Yang. E os nossos meninos são melhores amigas. As panquecas. Então, Jorge, você também gosta de panquecas? Bastante. É isso mesmo, né? Pizza, limpe a mesa. Olha como a Karina está falando bem com o Jorge. Isso é estranho. Eu não estou entendendo. Eles estão sentados juntos na mesa com as panquecas. Tenha um bom apetite, Jorge. Obrigado, Karina. Você também. Ele está louco. Olha isso. Ele trabalha na escola. Ele precisa falar bem com todo mundo. Não. Ele não vai falar com todo mundo. Kenopa, por que as roupas não estão prontas? Você não entende. A gente tem uma competição muito em breve. Tem que estar logo aqui. Jana, o que aconteceu? Espera, Maia. Como assim? Atraso. Eu não quero saber se tem que resolver isso logo. Vai começar a competição. Ei, meninas. Eu disse pra vocês. As fantasias devem estar prontas metade do ano antes da competição. Estaria tudo pronto. Talismã, eu não estava lá. Eu estou fora do circuito. Ok, Kenopa. Tá bom. Tá bom. Ok. Já entendi. Então a gente vai esperar mais três dias por isso. Tá bom. Tá. Ah, então, Maia e Talismã, as nossas roupas não estão prontas ainda. E a gente tem uma competição muito em breve. O que a gente vai fazer sem elas? Ah, Gina, eu não sei o que fazer. Talvez a gente pense em algo bonito, chique, brilhante e com a letra B. Pra poder substituir isso por enquanto. A gente deixa estampado. Sim, sem outras opções. A gente precisa de alguém que resolva isso pra nós. Alguém que fique de olho nas nossas roupas. Porque eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Eu não vou conseguir ter tempo de ver isso. Gina, ninguém vai fazer isso melhor do que você. Sim. Confio em minha fantasia, jogadores de basquete. Eles perderam a cabeça e pronto. Tudo bem, mas a gente precisa de alguém que faça esse trabalho pra gente. Então vamos pensar bem aqui. A Zalina, não. Os jogadores de futebol também não. Perdedores, talvez a gente contrate alguém nos perdedores. O que vocês acham? A Julie ia saber lidar muito bem com isso. Ela é boa nisso, não é mesmo? Nós podemos tentar. O que estará em suas funções? Talismã, por exemplo. Ela vai ficar de olho nos nossos looks e encomendar coisas quando for preciso. E além disso, ela vai receber um bom dinheiro pra fazer tudo isso. Então a gente precisa encontrar com eles agora e ver se vão aceitar e como é que vai ficar essa história toda. Talismã, então vá lá e pergunta até que a gente esteja aqui. Tudo bem, Diana. Quer te perguntar uma coisa. Talismã, eu já sei o que você vai perguntar. Se você pode sair com a Maia num encontro. E a minha resposta é não. Porque a gente tem agora uma competição chegando muito em breve. A gente tem que estar totalmente concentrada pra isso, pra essa competição. Você entende, não é mesmo? A gente não pode fazer isso agora. Tudo bem com vocês? Que pena. Maia. Ah, tudo bem, Talismã. Eu entendo. A competição é uma competição. Então, depois disso, a gente vai ter muitos dates pra aproveitar. A gente espera, então. Você promete? Eu prometo. Eu prometo que depois da competição a gente vai ter uma grande surpresa. Que pra nossa equipe a gente vai ter férias. Vai ser incrível. Onde? Onde? Vai ser uma surpresa. Cossia, você disse a verdade sobre esposas gêmeas? Sim. E sobre casas vizinhas? Sim, Dima. Estaremos nos visitando? Claro. E nós estaremos jogando PS juntos? Dima, acho que não vamos jogar PS quando nos casarmos. Cossia, o quê? Os jogos estarão ultrapassados? Dima, seremos adultos. Qual PS? Ah, sim. Não pensei nisso. Ouçam, rapazes. Sintam o perfume da Diana. Elas provavelmente tiveram treino aqui. É, porque a roupa ainda não chegou. Ah, foram testar as fantasias. A Nassi me enviou uma mensagem. Ouça, jogador de futebol. Estamos tendo um treino agora, então. Ouça, Timor. Cuidado para não... Sim, nosso treino ainda não terminou. Temos ainda mais dez minutos. Então por que vocês estão sentados e não estão treinando? Jogadores de futebol. Vejam como conclui a tarefa. Eu tirei a nota máxima. Eu estou legal com a Diana, certo? Bem legal. Smiley, se você quiser me machucar por causa da Diana, não funciona. Se ele não se importa, teremos meninas gêmeas. Vocês são jogadores de futebol engraçados. Gêmeas. Provavelmente também jogadores de futebol. Smiley. É, vocês ouviram. Jogadores de futebol terão meninas gêmeas que serão jogadores de futebol também. Dima, relaxa. Quem ri por último, ri melhor. Escreva mil brinquedos de ano novo. Lialia, pra que tanto? Como pra que tanto? O ano novo tá chegando e tem muita gente aqui. Legal, eu quero o ano novo. Ok, pringente de gelo, trinta peças. Lialia, mas com que dinheiro que a gente vai comprar isso? Como assim? A gente vai arrecadar e vai conseguir comprar tudo isso. Todo mundo quer férias e quer presentes também. Olá, professor Mike. Oi, meninas. Aqui estão as Bannies. Bannies, venham até aqui. O que foi? O que foi, Rates? Temos muito o que fazer e estamos com pressa. Rápido, não tome muito o nosso tempo. Fale logo o que você quer. Temos que arrecadar dinheiro. De novo? Mas a gente deu ontem. Não, mas agora é pra arrecadação do ano novo. Vocês não querem? Ou vocês querem que a escola fique com uma decoração muito feia. Ouça, a gente tem muita coisa interessante no depósito do ano passado. A gente pode usar alguma coisa também? E o que a gente faz com a decoração do ano passado? A gente joga fora. A gente não precisa comprar todo ano. Quando novos são comprados, os velhos vão ser reciclados. Lialia, por que gastar recursos em vão e sujar a ecologia? Ah, olha só como ele tá falando. Desde quando você se preocupar tanto com a ecologia? E reciclar significa queimar. Então não vai ter nenhum dano. Então, Diana, o nosso tempo acabou e a gente precisa ir. Tá bom, meninas, tá bom. Então eu vou mandar o dinheiro pra conta bancária. Vocês me mandam mensagens de quanto que precisam. E não joguem fora. Vou levar pra minha casa. Tá certo. Vamos pro café e a gente se maquia depois, então. Vamos logo. Vamos. Diana, eu tô escrevendo o quanto que a gente vai pedir pras bannies. Lialia precisa ser pra todos. Vamos ao café e a gente fala com todos. Olá, pessoal. Nossa, Maia, olha só. O café tá cheio de meninas. A gente pode aproveitar agora. Meninas, precisamos de vocês. Mas, por favor, ouça com atenção. Talvez alguém precise de dinheiro adicional. Nossa, gente. Pelo visto, as bannies vão fazer um anúncio muito importante. Bunny, o que vocês vão fazer? Vender pra gente as suas orelhas? Olha só, Frogs. Vocês deviam agradecer a gente por limpar aquelas miguelas que vocês deixaram na academia. E, Frogs, vocês estão por fora porque esse anúncio não é pra vocês. Então, Bunny, fala logo do que vocês querem falar com a gente. Os meninos estão esperando por nós, então nós temos pouco tempo pra ouvir. Então, meninas, escutem. A gente tá procurando uma assistente de figurino pra nos ajudar. Procuramos por uma menina responsável que vai se encarregar por todo o nosso figurino que vamos usar. E não é de graça. Ei, eu posso. Não, Pinsa, você não pode. Você está trabalhando no café. Ah, isso eu posso combinar. Dá um jeito. Não, Pinsa, você não pode. Legal, Bunny. Interessante. Quanto que vai ser? E quais são as funções de um assistente? Uau, o que que é essa reunião? As Bunny estão procurando uma assistente de figurino. Elas não dão conta sozinhas. O pagamento é muito bom, mas pra isso vocês vão ter que passar por um período de experiência. E, meninas, vocês devem pressionar porque nossos trajes precisam ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Posso ter um assistente que vai carregar minha cabeça? Então, meninas, alguém se interessa? Yana, você ouviu isso? Sim, talvez a gente possa fazer alguma maldade como colocar óleo nas roupas delas. Não, Yana, na verdade eu tenho outra ideia. Eu posso ir pra período de experiência. Gigi, você não consegue nem segurar um ferro, além de pressionar. É muito difícil isso. Júlia, por que que você tá falando isso? Eu posso muito bem aprender. Não, eu posso. Não, Júlia, você não sabe nem a diferença entre fibra e microfibra. Eu consigo. Ok, Karina, Júlia e Gigi, a gente espera vocês lá no camarim. E vamos ver o que vocês sabem sobre tecido. E se der certo, uma de vocês será nossa assistente. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. E quem pode saber melhor de tecido do que ex-líderes de torcida? Nós somos. E nós vamos saber cuidar muito bem das suas roupas. Ai, droga. Metidas. Uau, Yana, Lia, Lia, vocês querem mesmo ser nossas assistentes? Elas foram do time? Sim. Aconselho a não aceitá-los. Ok, a gente vai até o camarim mais tarde então. Nós vamos comer primeiro. Ok, meninas, eu encontro vocês lá. Lia, Lia, qual que é a ideia que você tem? Rihanna, a ignorância é uma bênção. Eu conto mais tarde. Primeiro a gente tem que virar assistente delas. Pessoal, se as ratas realmente quiserem ser assistentes para ganhar o dinheiro... Diana, eu não acredito. Meninos. Olá. Oi, meninas. Oi, bebê. Você sabe qual tarefa interessante que tivemos hoje? É uma tarefa de turma. É, o Ismael obteve a nota máxima por isso. Ismael, qual tarefa que você teve? Aliás, eu senti muito a sua falta. Eu também. A tarefa era planos futuros. Uau, e quais são os seus planos? Eu, você e nossos filhos. Nossa, Ismael, mas por que eu tenho quatro dedos só aqui, hein? Olha isso. Diana é pintura. Por que você se agarrou a mim? Eu tenho cinco dedos, Ismael. Cinco. E esses são os nossos filhos? Sim. E por que que loiro? Como eu. Mas você é um loiro falso, Ismael. Diana, eu não entendi. Você não gostou? Todo mundo gostou. Até o professor Mike disse que é legal. Eu gostei. Eu achei bem fofo, na verdade. Mas, quando você me pedir em casamento, eu vou querer um anel com uma pedra branca. Eu não gosto de pedra amarela, porque pedra amarela parece que traz má sorte. Poxa, Diana, você encontrou tantos defeitos numa pintura simples. Muito bem, última lição. O que vamos fazer? Eu tô sugerindo que você venha pra minha casa, porque aqui no Apanha Nath já vão vir mais tarde. Para. 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 Bebê, você sabe que eu estarei sempre com você. Timur, você viu essa pintura? Você tem zero chances. Zero. Ouviu? Zero. Pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e aguardem nossa nova série super legal. E a gente se vê muito, muito em breve. Tchau. Gente, vocês vão ver, esse bebê vai ser meu.